E aí fera, quer montar os seus melhores times no Ultimate Team? Então não perca mais tempo, compre seus gift cards no site Doriva Games e use o código DricoGamer para ganhar 5% de desconto na sua compra. O link tá aí na descrição, tem o WhatsApp dele, chama ele lá e fala que você veio pelo DricoGamer. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o DricoGamer com mais um vídeo pra vocês. E hoje, mano, as nossas recompensas aqui no Foot Champions pra vocês, mano. Já vou pedir pra você descer aí e largar o dedão no like, mano. Mas dá aquela entortada de 3 dedos hoje, mano. De 3 dedos porque o Dricão é ouro 2 nessa bagaça, véi. É ouro 2, mano. Essa semana aí não deu pra pegar o Elite. Quase ficamos ouro 1. O Dricão agora não vai trabalhar de sexta, mano. Eu vou estralar nesse Foot Champions. Eu montei um super time, mas só sai amanhã. Se a gente bater uma meta de likes aí, de mil likes, essa recompensa aí, amanhã eu vou mostrar o meu time de 1 milhão e 800 mil coins pra vocês, mano. Místico, velho. Já peguei a bênção do Caduzinho e vamos entrar aqui no Foot Champions, mano. Vamos entrar aqui e receber a nossa premiação de hoje. Olha lá, velho. Foot Champions Weekend League ali, ganhamos... Ficamos ouro 2, 1 pacote ouro raro, 2 mega pacotes raro e 45 mil coins. Não é possível que o Dricão não vai tirar nada, garotinho. Não é possível. Já ganhamos nossas 45 mil coins ali. Ô, delícia, velho. 228 mil coins a gente tem na conta. E é pro Legendzinho que o Dricão quer, mano. Veja ali, ó. Vamos ver se mostra aqui pra mostrar pra vocês, ó. De 40 jogos a gente ganhou 23. Faltou apenas 2 joguinhos pra gente chegar a ouro. O Dricão aí tava focado no Elite 3, mas infelizmente não dá. É muito pouco tempo. E aí não sobrou nenhuma partida. A gente jogou tudo, mas não deu. Dessa vez não deu. Vamos lá pro nosso pacotinho, que é o que interessa hoje. É os pacotinhos místicos aí. Eu vou abrir primeiro o piorzinho ali. Vou abrir o piorzinho. Opa, vocês não podem ver meu time. Não podem ver meu time, que amanhã o Dricão vai ter vídeo aí, mano. Temos aqui o pacote ouro raro com jogadores e consumíveis. Esse é o primeiro. E vamos lá, Dricão. Apertei aqui. A mão tá tremendo, velho. A mão tá tremendo. Vamos lá. E aí, bolinha pequena. Filha da mãe. Filha da mãe mandou um goleiro aí pra gente. Horn, mano. Vem uma bolinha pequena nesse primeiro pack. Esse primeiro pack não é o que interessa. É um outro pack que a gente tem. Vamos aqui ver o tá. Esses dois aqui. Mano, veio o Yong. Tem aqui o Xabelain ali. Monstro. 79 de over. Corre pra cacete. Vem aqui algumas coisas ali. Vou mandar tudo pro clube. E é nóis, mano. Agora é a hora que o Dricão treme na base, velho. 30 itens raros. Vamos abrir o nosso segundo pacotinho. Respira, Dricão. Respira, Dricão. É agora que vai descer bandeirinha. É agora. Já apertei. Vamos lá, Iê. Cara, olha o tamanho dessa bola, velho. Olha o tamanho dessa bola, velho. Pra vir o Gab, mano. Chegar no número 2 pra tirar o Gab, velho. Você tá de brincadeira, velho. Você tá de brincadeira, mano. Não é possível que não vai vir nada, cara. Não é possível, cara. Veio ali o Van Damme, mano. Olha isso, velho. Você tá de brincadeira, velho. Colazinati. Veio outros jogadores aqui de prata. Mano, tá tirando essa aí, velho. Vou mandar tudo pro clube aqui, galera. Depois eu vejo o que faço com isso aqui. Deixa eu ver o que veio mais. Será que veio coins ali? Não veio coins nenhuma. Veio o uniforme da Roma. Vou mandar tudo pro clube ali, mano. Último pacotinho aí que a gente tem. Tomara que venha alguma coisa, galera. Eu fiquei ouro 3 várias vezes. A gente sempre tirou alguma coisa que prestava. Mano, não é possível que no ouro 2 a gente não vai tirar nada. Eu já apertei. Vamos lá, EA Sport. Vamos lá. Manda uma bolinha grande. A bolinha é grande. Vamos ver. Não desce bandeirinha. É o meia, é o isco, velho. Ah, caramba, cara. Vamos ver o que veio mais aqui nesse pacote aqui. Poxa vida, mano. Eu pensei que ia tirar alguma coisa boa. Veio o Aurier ali, o Medel. Veio o Burke, o Bartra. Mano, tá valendo alguma coisa ali. Pelo menos tiramos um jogador do Real Madrid. 84 de over, né, mano? É o grande isco, velho. O grande isco aí, galera. Mano, tiramos o jogador do Real Madrid, né, velho? Pelo menos a gente não pode reclamar. Eu vou ver se eu consigo utilizar essa cartinha do isco. Eu nem vou colocar para vender, que não deve valer quase nada, né, mano? Vamos ver aqui quanto está valendo o iscrão da massa ali. É, 5 mil coins aí, o grande isco. Galera, se você gostou, já enche de like aí, que o Dricão vai trazer amanhã para vocês, sem falta aqui, o vídeo do time do Dricão, mano. Tem dois legendes. Time fera, mulano. Time de primeira divisão, cara. Time de primeira divisão eu posso mostrar para você, mas só no videozinho de amanhã. Então, deixa seu likezinho se você gostou aí do vídeo. Já se inscreve no canal se você é novo. Hoje a gente não deu aquela sorte, não deu para fazer alguma coisa aí tão legal para vocês. Tiramos um jogador do Real Madrid e é só o que veio, galera. Ganhamos também 45 mil coins, não podemos esquecer. Foi uma ótima premiação. Juntando tudo aí, deve dar no máximo 80 mil, vendendo cada jogador desse, cada consumíveis, no máximo uns 80 mil coins. Então, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Forte abraço do Dricão e fui!